Música Na verdade assim, a minha proposta é destinada exatamente para a educação, mas ela tem uma finalidade que é educacional. Eu trabalho em um movimento que é de advocacia para a valorização de bibliotecas públicas, isso porque a situação das bibliotecas públicas é muito grave, tem um esvazamento das instituições, até por conta do uso da tecnologia por parte dos alunos. Por conta disso, os gestores públicos estão investindo tanto nessas instituições. A gente criou um movimento com essa proposta, uma estratégia na verdade de advocacia que já é utilizada pela Associação Americana de Bibliotecas. A gente, na verdade, fez uma adaptação, mas utilizando a realidade brasileira. A ideia é propagar essa ideia de advocacia para a valorização dessas instituições com um desdobramento que é de infoativismo, de você usar informação para provocar alguma ação na comunidade, e de visualização de dados para a defesa de causas e ser um desdobramento. Durante a participação no curso, eu imaginei essa ferramenta dentro de uma proposta de BigLab, talvez para integrar outros coletivos que possam introduzir ideias para a valorização dessas instituições. Bom, desafio são muitos do que a gente estava no começo, no mesmo momento, não tem nem dois anos ainda, e a gente tem muitas dificuldades, porque necessita de ações políticas mesmo, de participação, de representação e tal. Aqui no Brasil, o Sistema de Bibliotecas Públicas e a Federação de Bibliotecas acabou lançando uma campanha nacional de advocacia. Então, a gente supõe que vão formar novos movimentos e novas associações para essa atuação. Eu fiz uma proposta que é, na verdade, para propagar essa ideia de advocacia. Eu tenho que voltar. Eu já comecei a construir, na verdade, dentro da nossa proposta de metodologias. Nós adaptamos e ensino a proposta que é um guia de saúde para advocacia. E que é uma realidade muito brasileira, diferente da americana. Eles já têm um escritório de advocacia de mais de dez anos e tal. Só que as ações deles se concentram para a nossa realidade muito diferente. O mouse está funcionando. O seu lado direito é o mouse. Ah, tá. Claro, eu estou assim. Então, aqui seria a primeira proposta de explicar o que é advocacia e como ela pode ser aplicada nessa temática. e, assim, ir os cinco passos para a aplicação dessa estratégia. E daí que a gente descobre a mim entre a integração e associação de ideias ou de propostas de outras bibliotecas, enfim, da comunidade. A ideia é você criar essa temática que é direito do cidadão e de acesso à informação, assim como o direitamento informacional. Que é você criar uma potencialidade no cidadão de aprender a pesquisar, mas pesquisar pensando em bem-estar social e na comunidade. Então, a diferença da proposta americana e a nossa é que, no caso da americana, era voltada muito para o profissional e a gente está querendo voltar à comunidade. Assim, trabalhar com um profissional é muito difícil. Ele, na verdade, seria a primeira fase do trabalho, mas a gente quer integrar esse profissional à comunidade. Isso é isso. Aplausos 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 A ideia que a gente já tem iniciou mais ou menos a otimizar a diversidade, que era a ideia de uma agenda para a formação de identidade positiva, tanto de latino-americanos quanto de negros. E essa agenda é montada por tópicos de discussões. Essas discussões tendem a ser sempre encontros pessoais. Desses encontros pessoais, a gente vai colocando links de textos, vídeos, materiais de artes integrados e afins para discussão. E depois dessa discussão, a produção textual dessas atividades, a partir dos tópicos, né? E esses tópicos que a gente coloca, é colocado de uma forma que, pelos interesses individuais, tipo, sei lá, o que é ser negro, ou como o latino-americano vive no Brasil, na Venezuela, afins. Só que tinha um problema que a gente colocava essas produções textuais no Facebook, pela abrangência que lá tinha. E aí a gente está pensando agora de um modo de colocar essas produções textuais na própria universidade, criando vermelhos e afins. Aqui, por exemplo, é o cronograma que a gente fez sobre a frente negra, por exemplo, etnia, raça e racismo. Aí é o material de estudo. Aqui tem a maioria de textos. Aqui tem um link para uma longa-metragem, o que é ser negro. Aí tem um, depois tem esse longa-metragem, vai discutindo. E a ideia é fazer esses relatos, produções textuais e também colocar o impacto que se causa na própria identidade. Como aquela pessoa ali se identificou com aquilo, o que mudou na perspectiva. Retorno objetivo para os alunos, para os indivíduos participantes, né? É a ampliação da auto-identidade, autoconceito, como ele se vê no mundo. E para o projeto seria mais a produção de conteúdo, né? Mas só que a produção de conteúdo aí, sempre voltado no debate, após o debate, né? Os desafios é sempre trazer a fala dos outros, a fala dos historicamente excluídos. E foi um dado interessante, né? Vendo a questão do fomento, que aqui tem quais os projetos lidariam com a questão da mulher na UIC. E aí, por exemplo, a questão da latino-americana e da negra, ela se aprofunda muito mais e contempla muito mais quando é a mulher negra e mulher latino-americana, né? E além desses desafios, que é trazer a fala desses integrantes e compartilhar também essas falas e ressentimentos, a solução é problematizar. Seria um desafio e a própria solução. Problematizar o ressentimento, né? Quando a pessoa coloca lá o seu ressentimento, uma ação que aconteceu com ela, contextualizar isso para que isso daí não seja individual, contextualizando isso daí você consegue problematizar e a pessoa já tem uma meta onde poder lutar, lutar antirracista, uma questão de construção de identidade positiva latino-americana. e aí trazendo isso daí na sua produção mensal no UIC. Aplausos Obrigado. E aí, inicialmente, com os alunos, foi apresentar o que era a cartilha e o porquê, e a importância disso, mas aí veio o recesso, então, a colega ali está no processo, mas a ideia é que a gente depois produza esses verbetes para o Unipédia, dando a eles autoria e também a eles do aluno na escola pública, onde a maioria são negros, e as meninas, principalmente, elas têm um problema muito grande se o racismo atingir a todos, atingir principalmente as meninas negras nas escolas, e aí é uma ideia de criar essa identidade, e aí depois a gente pode tentar trocar uma ideia para acrescentar isso aí. É isso. Isso aí. Então, ideias para esses quatro projetos. Observações. Tinha uma pergunta, na verdade, sobre o seu projeto, eu fiquei um pouco na dúvida quando você apresentou, se a ideia é pegar, por exemplo, artigos de mulheres negras, lideranças femininas negras, como a própria Carolina Maria de Jesus, que é esse projeto, e desenvolver esses artigos, se você pensou um pouco nessa possibilidade de pegar figuras específicas. Exato. Tem... Essa cartilha foi feita no Desenvolvido do Desenvolvido da Bahia. Ela... Desculpa. Ela até tem três, que é a Danda, por exemplo, do Quilombo dos Palmares, que quando veio que se... Hoje, na história, se discute se ela não existiu, se ela não existiu, que é a Dandara. Aí tem a... A Princesa Pautune, que é uma princesa africana e ela veio para ficar aqui no Brasil e aqui ela exerceu uma liderança. E tem também as escravas de ganho, que quando a gente procura no WIC, sempre a referência é a referência do masculino. Tem os escravos de ganho, quando, na verdade, as escravas de ganho, grande parte das euforias que acontecem na Bahia, são... Elas se juntavam lá através dos trabalhos delas e tudo aquilo que excedia, o que ela pagava a lista semanal do senhor, elas se juntavam e compravam a alforia. E esse registro não tem no WIC. E é uma plataforma que, quando você cita isso em aula, o próprio primeiro passo é ir lá, coloca no Google e o que aparece sempre é o WIC. E não tem. Então, aí a gente discute gênero e discute raça também. Então, essa é a minha ideia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí